Olá pessoal, eu sou a Kelly Farias Lima, professora da rede CETEPs, dando continuidade na matéria de prática de negócios imobiliários. Agora nós vamos para a parte 3. A parte 3, o que nós vamos falar? O mínimo que o corretor de imóveis tem que ter de documentos para poder estar trabalhando os imóveis dos seus clientes. Contrato de exclusividade ou autorização, proposta e contraproposta, ficha de cadastro, contrato de compra e venda, contrato de locação e o termo de vistoria. É o mínimo que o corretor tem que ter no seu Word para poder estar trabalhando com os imóveis dos seus clientes. E aqui pessoal, é um modelo de proposta de compra e venda. Então uma dica que eu quero deixar aqui para vocês, todo tipo de proposta pega do seu cliente comprador. Ah, Kelly, mas ele fez uma proposta muito indecente. Passa. Por quê? Essas propostas indecentes, que é a parte mais emocionante. Porque você vai mandar proposta, o cliente vendedor vai falar, Kelly, mas é muito pouco. Não, mas manda a sua contraproposta, tá? Então envia todos os tipos de proposta. Um exemplo que eu uso muito na sala de aula, tem cliente que faz umas propostas assim, ah, vou colocar 10 carros como parte de pagamento. O cliente ele pode colocar, não, Kelly, eu aceito 5, 2, 3, tá? Então eu aconselho a vocês a passar todo tipo de proposta. O cliente vendedor não aceitou, ele imediatamente já tem que ter no verso a contraproposta, tá? Então aí você passa para o seu cliente vendedor a contraproposta para poder passar para o comprador. E aí vocês finalizam a compra e venda. Dando tudo certo, pessoal, nós vamos para a parte de documentações. Mas antes da gente falar sobre a documentação, quero deixar umas dicas aqui para vocês de sites, tá? O site do Cresce, tá? É interessante você estar sempre olhando porque sempre temos aí divulgações do que vai acontecer aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Publicidade imobiliária, cálculo exato, tá? Mapoteca, estamos falando aqui de Campo Grande. Se você é do interior, vê na prefeitura como que é o procedimento, tá? Porque quando você for pegar um imóvel, principalmente terreno, tá, pessoal? Você precisa do mapa para saber aonde está aquele terreno, tá? E o site do Cofesse. Agora vamos para a documentação da transação. Então o que eu quero dizer para vocês? Começamos com a captação, pegamos a autorização ou a exclusividade, colocamos a placa conforme a nossa resolução do Cofesse 1065, pegamos proposta e agora nós vamos para o cartório. Então nós vamos mexer com a documentação do imóvel. Então o que eu preciso já de imediato? É o RG do vendedor, o CPF, certidão de nascimento ou casamento. Se for de casamento, pessoal, nós precisamos saber, ele tem que apresentar a escritura pública, tá? Do pacto antinupcial devidamente registrado, tá? No livro 3 do cartório de registro, tá? Ele tem que estar junto. Se não tiver esse pacto antinupcial, você não consegue fazer nada, tá, gente? Não faz nenhuma transação. Então se for regime de casamento, separação de bens ou comunhão universal, tem que estar o pacto junto, tá? E é proibido documentos replastificados, tá? Em atenção às normas da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso do Sul, tá? Então você tem que estar orientando o seu cliente. O legal, pessoal, uma dica que eu quero deixar aqui para vocês. Faz uma parceria com o cartório de confiança, porque você pode estar passando todas essas documentações pelo e-mail e ele vai correr atrás da documentação para você poder passar a escritura, tá? E aqui é a documentação de pessoa jurídica. O que é de praxe de pessoa jurídica? A CND do INSS, a CND da Receita Federal, a certidão trabalhista, o contrato social, se houver as alterações, tem que estar junto, tá? E a certidão da junta comercial atualizada. Isso aqui, gente, são certidões, mas são documentações pessoais da empresa. Fora também a documentação pessoal dos empresários, tá? Dos sócios. Agora vamos falar sobre as certidões obrigatórias dos vendedores, tá, pessoal? Então o que é as certidões obrigatórias? A certidão conjunta trabalhista da 24ª região. Por que 24ª região? Porque é do Mato Grosso do Sul, tá? Certidão de ação cívios, que você tira pelo site do Tribunal de Justiça. Falência em concordar em trâmite e execuções, ela é também no Tribunal de Justiça. Certidão de distribuições e ações e execuções cíveis, criminais e dos juizados federais, criminais adjuntos, tá? Você tira na Justiça Federal junto com a certidão de distribuição do TRF, tá? Esses dois aqui, ela é dois em um, é no mesmo site, tá? E a certidão de débitos trabalhista nacional também é no site, tá? Então isso aqui são certidões... Ah, Kelly, mas é obrigatório mesmo? Gente, é certidões que resguarda você corretor de imóveis, tá? Outra coisa, se você passou pro cartório pra tirar todas essas certidões, maravilha. E vamos supor que vocês fizeram, o proprietário, ele aceitou parcelado a venda. Então o que você vai ter que fazer? Um contrato de compra e venda. E pra mostrar pro seu cliente, comprador, que tá sem ônus essa venda, você tem que aprender a fazer, tirar todas essas certidões. Por isso que eu falo. O corretor, ele precisa aprender quais são as certidões pra transmitir segurança numa transação pro comprador, tá? E outra coisa, gente, uma observação. Se você tá tramitando uma venda aqui em Campo Grande, só que os vendedores moram no Mato Grosso, outro em São Paulo, eu preciso também tirar essas certidões todinhas da onde ele reside. E se ele for casado, também da esposa dele, tá? Aonde você tá tramitando a venda e aonde ele reside, tá? Lembrando tudo isso, não deixem de tirar essas certidões, tá? Continuando a nossa aula, documentos de escritura de imóvel urbano, tá? Agora nós vamos falar sobre documentações obrigatórias pra você tirar do imóvel urbano. O que que seria? A certidão de ônus do imóvel, tá? A certidão de nada consta do IPTU. Não é obrigatório a certidão de nada consta do IPTU, tá? Você pode tirar um extrato e anexar aí no processo. Mas eu aconselho a vocês a tirar essa certidão de nada consta lá na Prefeitura. Quando é financiamento, é obrigatório, tá? Tem que tá constando a guia do ITBI e a certidão de nada consta do IPTU, tá? A declaração de débitos de condomínio, se você vender um apartamento, uma casa em condomínio fechado, um terreno num condomínio fechado. Outro exemplo também, sabe aquele terreno de esquina que constrói três casas? Aquela instituição de condomínio. Então, eu preciso também pegar uma declaração de nada consta. E reconhecer firma da assinatura do síndico, tá? Outro documento. Em caso que é terreno sem edificação, tá? Vamos supor, você pegou um imóvel que não tá verbado na matrícula, aquela área construída. Então, eu tenho que tirar essa certidão de logadoro que é na Prefeitura. Lembrando, se você pegou esse imóvel lá na captação, tem que verificar lá na certidão da matrícula se está verbado essa certidão de logadoro. Se tiver verbado, não precisa tirar novamente. Agora, se não estiver, aí você tem que tirar e aí averbar na matrícula, tá? Então, tome muito cuidado na hora que for pegar o imóvel, verificar lá na captação, para não deixar para quando for fazer um trâmite de venda. Aqui são documentos para imóvel rural. O que eu preciso para poder passar a escritura? A CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que você tira no INCRA. O ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que é o da Receita Federal. A CND do IBAMA. A Guia do ITBI Calculada e Recolhida. Ou seja, se eu vendi uma fazenda lá em Corguim, vou passar a escritura aqui em Campo Grande. Então, eu tenho que ir lá em Corguim, tirar essa guia do ITBI e trazer aqui para o cartório, tá? A certidão da matrícula atualizada. O georreferenciamento, tá? Se não tiver, apesar que agora as áreas estão todas. Sim, por isso que eu falo lá na captação, verificar para poder orientar o seu cliente. E a certidão de inscrição no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Estes aqui, pessoal, são toda a documentação de imóvel rural. E nós aprendemos também da área urbana e também das documentações e as certidões de pessoas físicas e jurídicas, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula parte 3, tá? Espero vocês na próxima aula. Obrigada pela atenção de vocês. Até logo. Tchau. 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 Tchau.